Oi, eu sou o Gavroche e esse aqui é o MG320 da LG. Fino, pequeno e discreto com muitas funções. Com sinceridade, um dos aparelhos mais simpáticos e fáceis de usar com os quais eu já tive contato nos últimos tempos. O MG320 da LG também é conhecido como Black Slim. Tem câmera de 1.3 megapixels, MP3 player, gravador de vídeo, gravador de voz, Bluetooth, acesso à internet e só não é melhor porque não tem entrada para expansão de memória e nem viva voz. Sua capacidade interna de armazenamento é de apenas 128 megabytes, o que acaba limitando-o a não mais do que umas 40 músicas. Mas se você não liga para ter um monte de músicas no MP3 player, a câmera do Black Slim pode ser uma grata surpresa. Com resolução de 1.3 megapixels em 1280x960 pixels, o celular possui uma proteção para lente, que basta ser deslizada para baixo para acionar a câmera. Essa tampa também esconde o LED flash, que não é muito forte, mas pode ser de grande utilidade quando acionado em conjunto com o modo noturno. Dentre as utilidades mais variadas, o MG320 traz um conversor de unidades, que pode auxiliá-lo a verificar desde medidas de superfície, temperatura e velocidade, até numeração de roupas e sapatos, em locais como Estados Unidos, Europa e Coreia. Apesar da falta de um ou outro recurso, como o VivaVoz, o MG320 é discreto e com um ótimo design, o que lhe garante uma boa relação de custo-benefício. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui no nosso site. Obrigado. 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 Obrigado.